Fala galera, tudo bem? Ó galera, nesse vídeo você vai estar aprendendo e olhando a técnica de descascar coco seco Ok? Vamos lá Galera, eu tô aqui com a ferramenta aqui ó Ferramenta que eu sei que muitos já conhecem muitos já sabem, mas tem gente que não sabe e nunca viu, ok? Ferramenta ponte aguda aqui ó, de ferro o ferro daqui pra cá e aqui é madeira, tá identificado no chão vou tirar aqui pra vocês verem rapidinho e você vai ver que a técnica é muito fácil, mas tem que tomar alguns cuidados ok? Aqui ó, como se fosse uma flecha né? O ferro você pode comprar esse ferro em qualquer material de construção né? E aí você coloca a madeira, ó aí você enfica no chão aqui né? Colocou no chão ok? Muito cuidado que aqui é muito amolado e aponta, ok? Aqui com o nosso coco seco aqui você escolhe a parte superior do coco, né? onde fica no cacho aqui a parte da ponta, mas você escolhe essa ponta aqui que é mais fácil pra pra você começar o seu descascamento, ok? Você vai enfiar o a ponta do descascador aqui colocou aqui ó encaixa bem, tá vendo? Faz aqui ó trabalho de botar força esse pé bem apoiado e cuidado que aqui ó isso aqui é amolado ele tá bem aqui ó se você não tiver prática não faça ó tá vendo aqui? vamos lá vamos pro próximo aí você só virar encaixar e girar, tá vendo aqui? ó tem gente que trabalha com muita facilidade com isso se você não tiver prática você não não vou dizer que não mas vá com muito cuidado pronto esse é o coco que você compra no mercado descascado dessa forma com descascador valeu galera se inscreve no canal compartilha ativa o sino que é muito importante já clica no gostei aí ok? valeu tamo junto